Fala aí pessoal, como é que tá? Felipe Brazuca finalmente colocando um vídeo aqui pra vocês, diretamente da Espanha, Barcelona, tá fazendo frio aqui. Antes de eu chegar aqui, o pessoal tava falando que ia morrer de frio, que tava, nossa, você é do Nordeste do Brasil, você vai passar muito frio aqui. Eu particularmente gosto muito do frio, eu tô curtindo muito, muito bacana por aqui. Tô gravando esse vídeo pra vocês, não pra falar da Espanha, mas pra falar do Brasil, beleza? Por que eu falo isso? Simplesmente quando você vive no país, como eu, como eu vivia no Brasil, morava no Brasil, tem muitas coisas que a gente não se dá conta, a gente não dá pra comparar a cultura da gente com outro lugar se a gente não conhece outros lugares. Então eu morei na Colômbia durante três anos e meio, e muitas coisas que eu não percebia antes, eu comecei a perceber quando eu voltei pro Brasil recentemente, agora em dezembro e janeiro. E uma das coisas que eu vou falar é sobre bares, ok? Por que sobre bares? Porque geralmente quando você chega em outro país, é uma das primeiras coisas que você faz, geralmente, ok? Sai com o pessoal, vai no restaurante, vai no bar fazer alguma coisa. Então algumas coisas que me chamaram a atenção, pra pessoas que já moram no Brasil, isso é uma coisa comum, vocês vão ver, ah, é claro, aqui no Brasil funciona assim. Se você é brasileiro, você, ó, lógico que aqui no Brasil funciona assim. Mas como eu saí do país, depois voltei pra o Brasil por um tempo, eu percebi essas coisas e gostaria de compartilhar com as pessoas que não são do Brasil, pra que fiquem atentas, beleza? E que aprendam mais sobre a cultura no Brasil, quanto a isso. Ok, a primeira coisa que eu me dei conta quando eu voltei pro Brasil, foi entrar em bares que não tinha música. E eu falava, caramba, por que não coloca música aqui? O pessoal, não, o pessoal não coloca música aqui, não é tão comum colocar música aqui. Eu não sei se é em todo o Brasil, mas eu fui em bares, tanto no Nordeste, como no Sul do Brasil, e eu cheguei a entrar em lugares que não tinha música, eram só as pessoas conversando. Talvez, eu acho assim, porque a música faz falta quando o lugar tá muito silencioso. Então você entra num lugar e todo mundo tá calado, você, nossa, coloca uma música, coloca alguma coisa pra animar, né? Mas não. Quando tem muito barulho, as pessoas parecem que não sentem tanta falta da música. Então eu entrei em alguns lugares que não tinha música e eu fiquei estranhando. Mas eu entrei em lugares também que tinha música. Outra coisa que é muito comum no Brasil, são as músicas ao vivo, ok? É muito comum no fim de semana, nós brasileiros, a gente fala, ah, vamos sair pra um barzinho que tem música ao vivo. E a música ao vivo pode ser uma pessoa tocando violão, ok? Você vai entrar nesse bar e você vai ter que pagar um cover artístico, ok? Entre, não sei, dependendo da cidade que você vai, pode chegar até 10, 12, 15 reais, beleza? Pode ser entre 3 e 15 reais, vamos colocar assim, o mínimo e o máximo. Uma vez eu fui pra um restaurante que tinha só uma pessoa tocando um violão e estavam cobrando 8 reais por pessoa pra você sentar ali pra comer e ouvir a música. Eu não sei como funciona bem isso no Brasil, se é obrigatório ou não pagar esse cover artístico, mas eles falam antes de entrar, ok? Antes de você entrar, tá lá no cardápio, alguma coisa, de qualquer forma, pergunte antes de entrar. Se você ouvir alguma música ao vivo, nem que seja uma pessoa com microfone, pergunte, ok? Eu tenho que pagar alguma coisa extra por isso, porque eu sei que quando você tá viajando, como eu tô viajando aqui pela Espanha nesse momento, isso faz total diferença. Porque o que eu vou pagar da música lá pode ser a minha refeição mais tarde, entende? Então se você tá economizando, pergunte, tem que pagar por esse cover artístico? Se tiver que pagar, você decide se você quer ficar ou não. Detalhe importante também é que muitas vezes os bares colocam mesas na rua, ok? Dependendo do bar, ok? Coloca mesas na rua. E o tipo de mesa que eu não via na Colômbia, em nenhum lugar, ou seja, praticamente eu nem lembro de algum lugar que eu via essas mesas, assim, são as mesas de cerveja. Ou seja, você tem uma mesa e a mesa tá com a marca de alguma cerveja. Então vai ter Itaipava, vai ter Skol, uma mesa amarela, ok? Tanto a mesa como a cadeira também, até mesmo o guarda-sol, ok? Você vai na praia e vai ter lá Skol, Itaipava, alguma coisa assim. É tudo cerveja. Outro detalhe sobre a cerveja é que nós brasileiros, a gente toma cerveja, ok? Toma muita cerveja. O pessoal pensa que a gente toma muita cana, cachaça, mas não é. O pessoal no Brasil, nós brasileiros, a gente toma mais cerveja, ok? E é comum você sair tipo 10 e meia da manhã, 10 horas da manhã pra praia e você tomar uma cervejinha com seus amigos, ok? Uma gelada, como a gente fala. Outro detalhe sobre gelada, nunca peça uma cerveja fria. Porque uma cerveja fria não é uma cerveja gelada. Na Colômbia, em espanhol, você fala uma cerveja fria e é gelada. Mas no Brasil você fala gelada, trincando, ok? Pra eles entenderem que é uma cerveja muito gelada. E ainda falando de cerveja, vocês vão perceber que no Brasil, diferentemente da Colômbia, a gente não pede cerveja individual. Aquelas pequenininhas de 300ml pra tomar. Na Colômbia é muito comum que as pessoas... Ah, uma cerveja na Pilton, na Clube Colômbia. Ok? Chega a cerveja e cada um tem a sua cerveja. No Brasil você vai ter uma cerveja grande, de 660ml, 600 alguma coisa ml. Você vai colocar a cerveja dentro da camisinha. E a camisinha que eu falo é o recipiente que vai manter a cerveja gelada, ok? Não pense que é camisinha de preservativo ou que é camisinha de uma camisa pequena, ok? Essa camisinha é pra manter a cerveja gelada. Aí você pede, ô, traz uma camisinha pra cerveja. Aí o cara vai lá e traz pra você uma camisinha pra cerveja. Então todo mundo vai ter um copinho pequeno, que é o copinho quípico de bar, de boteco, que a gente fala. Um copinho pequeno, que é o copo americano. Outra coisa interessante também, que aconteceu comigo, é... Você chega no bar ou no restaurante e você pede a sua cerveja. Mas aí, durante o tempo que você tá no restaurante, vai passando pessoas com pão de alho, com carne. E vai passando, e vai passando em todas as mesas. E te oferece isso. Aí, quer pão de alho? Quer carne? E você, depois que você já vê a comida e você tá com fome, você vai lá, ok, coloca aqui. E quando eles colocam no seu prato, eles vão pedir uma comanda, que é um papel que vai dizer tudo o que você consumiu. Pode ser uma comanda pra mesa completa, ou pode ser uma comanda individual. Não perca essa comanda, ok? Porque geralmente, não sei se alguém já passou por isso, com certeza deve ter passado, mas não sei se pagou isso, porque eles falam, se você perder essa comanda que diz o que você consumiu, você vai ter que pagar, não sei, 100 reais, 200 reais. Eles colocam um valor bem alto, ok? Então, não perca essa comanda. Principalmente nas boates, nas baladas, nas festas. Falando de boate, é muito comum no Brasil que você pague pra entrar numa festa e você não receba nada em troca, ok? Você vai pagar pra entrar, nada mais. Paga 50 reais, paga 40 reais. Vai ter música tocando, tal, não sei o quê. Não vai ter muitas mesas pra você sentar, porque é uma boate, é uma balada. As pessoas estão dançando, todo mundo tá caminhando, todo mundo tá se conhecendo, todo mundo tá chavecando todo mundo, sabe? Lembra de chavecar que a gente já viu nos vídeos, né? Chavecando aí, falando com as pessoas, tentando aí convencer pra fazer outras coisas. Então, no Brasil, você vai ter que pagar pra entrar numa festa, geralmente, ok? Numa boate, leve pelo menos 50 reais pra você entrar na festa. Depois, eles vão dar a comanda também, a mesma coisa que eles dão no bar. Vão dar a comanda e depois, quando você for sair do bar, você vai levar essa comanda, a sua comanda e vai pagar no caixa, ok? Cada pessoa leva a sua comanda. Vai ter uma fila, ok? Pra pagar isso. Principalmente quando a festa tá quase terminando. Então, se você tá com pressa de sair, não espere muito pra você pagar isso. Porque se você tá numa festa grande, vai ter muitas pessoas, vai demorar muito, beleza? E reforçando, ok? Não percam a comanda. Se vocês perderam a comanda, e a igreja tá tocando o sino aqui pela milésima vez. Se você perder a comanda, você vai ter que pagar uma multa. Já aconteceu várias vezes de eu escutar histórias de pessoas que encontraram comanda na festa. Então, vamos supor, ok? Eu tô falando aqui de uma coisa desonesta. Uma pessoa consumiu três cervejas, ok? Não, não, não. Desculpa. Uma pessoa consumiu 20 cervejas na festa. Todo mundo junto lá e a conta vai dar bem alta. Aí, de repente, essa pessoa encontra uma comanda que é muito menor. Porque a pessoa consumiu uma cerveja, nada mais. Então, ou seja, conhecendo já como funciona no Brasil, é capaz que a pessoa vá pegar essa comanda de uma cerveja e vá sair com essa comanda e pagar somente uma cerveja. E a outra comanda de 20 cervejas vai jogar fora. Então, cuidado com a sua comanda, ok? Isso aí você tem que guardar com todo cuidado. E, galera, outro detalhe também sobre os horários, ok? Na Colômbia, as festas começam muito cedo, tipo 8 e meia da manhã, da manhã, 8 e meia da noite, 9 horas da noite, o pessoal já tá saindo, já tá tomando alguma coisa, já tá se preparando pra sair pra festa. No Brasil, a gente sai tarde, ok? O que lembra muito a Argentina. A Argentina é um pouquinho mais tarde, tipo, o pessoal sai meia-noite, 1 hora da manhã, pra ir pra festa. 1 hora da manhã, o pessoal na Colômbia já tá voltando pra casa, praticamente. No Brasil não é nem tão cedo, nem tão cedo, tipo 9 horas da noite, também nem tão tarde, 1 hora da manhã, que a gente vai sair pra festa. A gente sai mais ou menos 11 e meia, 11 horas, a gente tá saindo pra um barzinho, depois vai pra uma boate, depois sai, vai pra algum lugar, conversa, dependendo aí do que você conseguir, você vai pra um lado, vai pro outro. E aí depois, muito comum, as pessoas chegam pela manhã em casa. Já o sol já tá raiando, já você chega em casa. Então é isso aí, galera. Eu queria deixar essas observações aqui pra vocês, pra vocês ficarem atentos quando chegarem no Brasil, beleza? Outra palavra aqui que eu vou ensinar pra vocês, não, a palavra que eu vou ensinar aqui, vai mudar tudo, é você falar que você quer alguma coisa caprichado ou caprichada, ok? Caprichar é quando você faz uma coisa bem feita. Então, claro, se você tá no barzinho lá, você vai pedir alguma coisa pra alguém, você pede caprichado, beleza? É, eu quero aí uma caipirinha caprichada, ok? No ponto, caprichada. Então a pessoa, ah, caprichada. Isso é uma palavra muito brasileira. São estrangeiros que se dão o trabalho de aprender bem o português. Isso é muito bom. Quando eu vejo pessoas falando português muito bem, usando expressões, conseguem se expressar da mesma forma que se expressa no seu idioma nativo, nossa, cara, você sabe, aprendeu muito. Isso traz muita satisfação pra você, como nativo, como brasileiro, que sabe português, e outras pessoas estão aprendendo esse idioma tão bem que você se comunica como se fosse até mesmo com o brasileiro. Então é isso aí, galera. Eu vou fazer outros vídeos também sobre outras coisas que eu me dei conta no Brasil e eu tenho uma lista de palavras e expressões só do Nordeste pra eu ensinar pra vocês, ok? Se vocês estiverem viajando pra o Nordeste, vocês vão aprender a falar como os nordestinos, beleza? Um grande abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho